Você vai ficar assustado quando descobrir a verdade sobre a Kaaba e por que ela é tão adorada. Você já se perguntou o que realmente é a Kaaba e por que ela é tão reverenciada. Essa construção sagrada no coração de Meca, na Arábia Saudita, atrai milhões de fiéis muçulmanos todos os anos, mas poucos realmente compreendem o profundo significado por trás de cada detalhe dessa estrutura antiga. Além de ser um dos lugares mais sagrados do islamismo, há mistérios e curiosidades pouco conhecidos sobre sua origem e simbolismo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir sobre a Kaaba pode mudar sua forma de ver a fé e a história. Clique agora no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo se você gosta de assuntos como este. A Kaaba é uma estrutura envolta em história e simbolismo que remonta a tempos muito antigos, considerada por muçulmanos do mundo inteiro como o ponto mais sagrado da Terra. Localizada no centro da Mesquita Sagrada em Meca, Arábia Saudita, a Kaaba é o ponto central para o qual todos os muçulmanos se voltam durante suas orações diárias, conhecido como Qibla. Mas por que essa construção tem um valor espiritual tão profundo e uma relevância tão única dentro do islamismo? Segundo a tradição islâmica, a Kaaba teria sido originalmente construída por Abraão e seu filho Ismael, em obediência direta a Deus. Acredita-se que Deus instruiu Abraão a erguer a estrutura como um símbolo de monoteísmo e devoção, marcando um local sagrado para adoração ao Criador. Essa história confere a Kaaba uma conexão direta com um dos patriarcas das três principais religiões abrahâmicas, islamismo, cristianismo e judaísmo, reforçando seu valor espiritual e sua importância histórica, não só para muçulmanos, mas para a humanidade como um todo. A palavra Kaaba deriva do árabe Kabá, que significa cubo. Este nome é uma referência à sua forma cúbica simples, que representa a unidade de Deus. A construção é coberta por um tecido preto bordado com inscrições douradas do Alcorão, chamado de Kizuá, que é trocado anualmente durante a peregrinação do Raj. Esse tecido cobre a estrutura e também reforça o respeito e o mistério que cercam esse local sagrado. Além de ser um local de peregrinação e adoração, a Kaaba simboliza a unidade da uma, ou seja, da comunidade muçulmana global. Independentemente de origem, etnia ou nacionalidade, todos os muçulmanos se voltam para a Kaaba ao rezar, simbolizando a igualdade e a comunhão diante de Deus. Por esse motivo, ela é reverenciada e protege uma história profunda, que vai além de uma construção, representando o desejo humano de se conectar com o divino. A aparência da Kaaba pode parecer simples à primeira vista, mas cada detalhe de sua estrutura contém uma rica simbologia e uma profundidade espiritual que refletem a essência do islamismo. A construção é, basicamente, um cubo com cerca de 15 metros de altura e 12 metros de largura em cada lado, feita com pedras de cor cinza e mármore, que foram colocadas ali ao longo dos séculos durante diversas reformas. Esse formato é visto como um símbolo de simplicidade e pureza, que representa a humildade e a unicidade de Deus, um dos princípios centrais da fé islâmica. A Kaaba possui uma entrada em uma das paredes, mas o acesso ao seu interior é restrito e controlado, sendo permitida a entrada apenas em ocasiões muito especiais. Dentro da estrutura, não há adornos extravagantes. Seu interior é praticamente vazio, com exceção de algumas lâmpadas e de três colunas que sustentam o teto. Esta simplicidade é intencional, remetendo à pureza e à singeleza que a fé islâmica prega. Além disso, a ausência de decorações complexas evita distrações e ajuda a manter o foco na espiritualidade. Outro detalhe interessante da Kaaba é sua cobertura, o Kizuah, que é trocado anualmente durante o Raj, a grande peregrinação islâmica. O Kizuah é feito de seda preta e abordado em fios de ouro com versículos do Alcorão. Essa vestimenta da Kaaba não apenas protege a construção, mas também aumenta a reverência e o respeito dos fiéis, que enxergam no Kizuah uma representação da grandeza divina. A troca anual do Kizuah simboliza a renovação da fé e da comunidade muçulmana, reforçando o sentimento de renovação espiritual. Apesar de ser uma estrutura fixa, a orientação da Kaaba é cuidadosamente calculada em relação aos pontos cardeais, o que possibilita que muçulmanos de qualquer parte do mundo possam se orientar em sua direção para realizar suas orações diárias. Esse detalhe arquitetônico conecta milhões de fiéis em uma só direção, independentemente de onde estejam, o que torna a Kaaba um elo simbólico e físico entre todos os muçulmanos. Através dessa simplicidade arquitetônica e de sua orientação especial, a Kaaba representa a união e o compromisso da fé islâmica com a pureza e a unidade de Deus. Entre os elementos mais enigmáticos da Kaaba está a Pedra Negra, ou Rajaru al-Aswad, uma rocha escura embutida no canto sudeste da construção. Ela possui um valor espiritual imenso e é considerada um dos pontos de maior reverência pelos muçulmanos que visitam a Kaaba durante suas peregrinações. A tradição diz que a Pedra Negra remonta à época de Adão e Eva e que foi trazida do paraíso como um símbolo de pureza e conexão com o divino. Esse vínculo espiritual transforma a pedra em algo mais que uma simples rocha. Ela se torna um elo sagrado entre o ser humano e Deus. Acredita-se que a Pedra Negra era originalmente branca e que, com o tempo, escureceu devido aos pecados dos seres humanos. Para os muçulmanos, essa transformação simboliza a fragilidade humana diante do pecado e a necessidade de purificação. Muitos fiéis se esforçam para tocar ou beijar a pedra ao realizar o ritual de circundar a Kaaba, pois isso é visto como um gesto de respeito e desejo de purificação. No entanto, para aqueles que não conseguem se aproximar, basta um gesto ou uma saudação à distância, demonstrando que o valor da intenção é maior do que o ato físico em si. A Pedra Negra é composta de fragmentos que estão encrustados em uma moldura prateada, devido a várias quebras e restaurações ao longo dos séculos. Muitas tentativas foram feitas para protegê-la, inclusive reforçando sua estrutura para preservar o máximo de sua forma original. Embora o material exato da Pedra Negra não seja totalmente conhecido, pesquisadores sugerem que ela seja composta de rochas vulcânicas ou até mesmo de material meteorítico, o que contribui para o seu misticismo. A Pedra Negra é mais do que um simples item histórico. Ela representa um ponto de conexão direta com a fé e a tradição islâmica. Ao longo dos séculos, ela tem atraído milhões de fiéis que buscam nela um símbolo de renovação espiritual e de proximidade com Deus. Embora muitos segredos da Pedra Negra possam permanecer ocultos, seu impacto espiritual e emocional entre os muçulmanos é inegável, reforçando o respeito pela Kaaba e a profundidade da experiência de peregrinação. A Kaaba ocupa um lugar essencial na prática religiosa dos muçulmanos, simbolizando o eixo central da fé islâmica e um ponto de união espiritual. Em todo o mundo, muçulmanos se voltam na direção da Kaaba ao realizarem suas orações diárias, um ato conhecido como Qibla. Este ato de direcionamento é mais do que uma prática de devoção. Ele representa a unidade e a igualdade da comunidade muçulmana, ou uma, diante de Deus, reforçando a ideia de que todos são iguais perante o Criador, independentemente de sua origem ou condição. O conceito do Qibla foi introduzido nos primeiros anos do islamismo, durante o período em que Maomé vivia em Medina. Inicialmente, as orações eram feitas em direção a Jerusalém, mas posteriormente foi revelado ao profeta que a direção deveria ser alterada para a Meca, especificamente para a Kaaba. Esse redirecionamento marcou um ponto importante na consolidação da identidade muçulmana, afirmando o islamismo como uma religião independente das tradições anteriores, mas ao mesmo tempo em continuidade com elas, dada a história sagrada da Kaaba. Mais do que um simples ponto geográfico, a Kaaba representa o compromisso dos muçulmanos com o monoteísmo, a crença em um único Deus, que é o núcleo da fé islâmica. Ao se voltarem para a Kaaba, os muçulmanos se lembram da submissão e da humildade perante a grandeza de Deus. Este gesto, repetido inúmeras vezes ao longo de uma vida, cria uma ligação entre o indivíduo e a comunidade global, reforçando o sentimento de pertencimento a algo maior que si mesmo. A presença da Kaaba também torna a Meca um lugar de paz, uma zona de respeito onde é proibido qualquer tipo de violência. Por esse motivo, a cidade e sua mesquita são vistas como um local seguro e acolhedor para todos os que buscam o perdão e a aproximação com Deus. A Kaaba, então, transcende sua função de estrutura física e se torna um símbolo de paz, unidade e devoção absoluta, valores centrais que sustentam a fé islâmica. A peregrinação a Kaaba, conhecida como Raj, é um dos cinco pilares do islamismo e representa uma obrigação fundamental para os muçulmanos. Realizado anualmente, o Raj ocorre no 12º mês do calendário islâmico e é uma experiência espiritual profunda para todos aqueles que conseguem cumpri-la. Para milhões de muçulmanos, visitar a Kaaba durante o Raj é uma oportunidade única de purificação e renovação, marcada por rituais específicos que simbolizam o compromisso com Deus e com os valores de humildade e igualdade. Os rituais do Raj são repletos de significado e seguem passos rigorosos. Logo ao chegar à Meca, os peregrinos vestem-se de roupas brancas simples, chamadas de ihram. Essa vestimenta representa a pureza e a igualdade entre todos os presentes, eliminando qualquer distinção social ou econômica. Vestidos de forma idêntica, os peregrinos se lembram de que são iguais diante de Deus, reforçando o princípio de humildade e respeito mútuo. Ao redor da Kaaba, os fiéis realizam um ritual chamado Tawaf, que consiste em dar sete voltas ao redor da estrutura em sentido anti-horário. Esse ato simboliza a centralidade de Deus na vida dos muçulmanos e a busca pela proximidade divina. Durante o Raj, os peregrinos também participam de outros rituais importantes, como o Sahi, que representa a busca de ragar por água para seu filho Ismael, e lembra os muçulmanos do valor da perseverança e da confiança em Deus. A peregrinação menor, conhecida como Umrah, pode ser feita em qualquer época do ano e também envolve o Tawaf ao redor da Kaaba, além do Sahi entre os montes Safa e Marwa. Embora não seja obrigatória como o Raj, a Umrah é um ato de devoção que fortalece o espírito e a fé do muçulmano. Para aqueles que já completaram o Raj, a Umrah é uma forma de renovação espiritual contínua. Esses rituais aproximam os muçulmanos de Deus e são lembranças constantes da necessidade de manter uma vida humilde, focada em valores espirituais. O Raj e a Umrah são muito mais do que peregrinações físicas. São jornadas espirituais que transformam a vida dos fiéis e reforçam o vínculo com a Kaaba como símbolo de pureza e fé. A Kaaba não é apenas um símbolo espiritual. Ela também é cercada de histórias antigas e lendas que contribuem para seu mistério e fascínio. Essas narrativas transmitidas ao longo dos séculos reforçam o valor sagrado do local e sua importância dentro e fora do islamismo. Muitas dessas histórias remontam a tempos antes do profeta Maomé e destacam a Kaaba como um centro de adoração e devoção divina, mesmo para civilizações e povos que habitaram a região muito antes da chegada do islamismo. Uma das lendas mais conhecidas fala sobre a construção original da Kaaba por Abraão e seu filho Ismael, ambos considerados patriarcas no islamismo, judaísmo e cristianismo. Segundo a tradição islâmica, Abraão teria sido instruído por Deus a construir a Kaaba como um local sagrado para a adoração de um único Deus, rompendo com as tradições politeístas da época. Acredita-se que a pedra angular usada na construção é a pedra negra, que Abraão teria recebido como um presente divino, tornando a Kaaba não apenas um marco de fé, mas também um ponto de conexão direta com o céu. Além dessa narrativa central, há outras histórias sobre a proteção da Kaaba em tempos de perigo. Uma delas conta que no ano de nascimento do profeta Maomé, um governante do Iêmen chamado Abraão tentou invadir Meca com um exército de elefantes para destruir a Kaaba. No entanto, segundo a tradição, Deus enviou pássaros para proteger o local, jogando pequenas pedras sobre o exército inimigo até que eles fossem derrotados. Esse episódio é mencionado no Alcorão e é conhecido como o Ano do Elefante, reforçando a ideia de que a Kaaba é protegida por forças divinas e que sua santidade é inabalável. Essas lendas e histórias criaram uma forte conexão emocional entre a Kaaba e os fiéis, que veem nela um símbolo de resistência, proteção divina e legado espiritual. A Kaaba não é apenas uma estrutura física, mas um local de mistério e reverência que desperta sentimentos profundos e conecta o presente com o passado. Cada história fortalece ainda mais o significado da Kaaba e transforma a peregrinação em uma experiência espiritual repleta de lembranças e lições. Apesar de sua importância espiritual, a Kaaba passou por várias modificações e restaurações ao longo dos séculos. Essas mudanças foram necessárias tanto para preservar a estrutura original quanto para adaptá-la às necessidades de segurança e acessibilidade dos milhões de peregrinos que a visitam anualmente. Essas restaurações são realizadas com extremo cuidado, respeitando o valor sagrado do local e a importância de manter o máximo da construção original. A história documenta que a Kaaba foi reconstruída várias vezes devido a desastres naturais e conflitos. Um dos primeiros registros de restauração foi realizado pelo próprio profeta Maomé, antes mesmo de ele iniciar sua missão profética. Na época, Meca havia sido atingida por uma inundação que danificou as paredes da Kaaba. Durante a restauração, foi decidido que a estrutura deveria ser reconstruída com o formato cúbico que vemos hoje, simbolizando a simplicidade e a unidade de Deus. Este evento também reforça o valor comunitário do local, pois foi restaurado com a ajuda das várias tribos locais. Séculos depois, a Kaaba foi novamente danificada e necessitou de reparos significativos. Um dos episódios mais críticos ocorreu em 1629, quando uma inundação em Meca afetou a estrutura da Kaaba, exigindo uma restauração completa. Nesta ocasião, o sultão otomano Murad IV organizou uma reforma que envolveu o reforço das paredes e da base da construção, utilizando técnicas e materiais avançados para a época. Essa restauração foi essencial para garantir que a Kaaba pudesse resistir às condições climáticas adversas e ao grande fluxo de visitantes. Além das restaurações estruturais, o kizuá, o tecido negro que cobre a Kaaba, é trocado anualmente. Este ritual de substituição é realizado com extremo respeito, e o novo kizuá é confeccionado com seda e bordado em fios de ouro. A prática de troca do kizuá simboliza a renovação da fé e a continuidade da tradição, mantendo a Kaaba visualmente imponente e espiritualmente inspiradora para todos os que a visitam. Essas restaurações e cuidados mantêm a Kaaba preservada para as futuras gerações, sem nunca alterar seu significado original. Mais do que uma construção, a Kaaba é um símbolo vivo de fé e dedicação, um local onde o passado e o presente se encontram para reafirmar o compromisso dos muçulmanos com Deus. A Kaaba possui uma história que precede o surgimento do islamismo, sendo venerada como um local sagrado mesmo antes da revelação recebida pelo profeta Maomé. Situada em Meca, a Kaaba já era um importante centro de adoração para várias tribos árabes da Península Arábica, que viam no local uma representação do divino. Essas tribos, em sua maioria politeístas, acreditavam que a Kaaba era a morada de vários deuses e de espíritos protetores. E assim, faziam peregrinações para adorar e oferecer tributos em respeito a essas divindades. Antes da unificação religiosa promovida por Maomé, a Kaaba abrigava ídolos representando diferentes deuses das tribos árabes. Estima-se que havia cerca de 360 ídolos dispostos ao redor da estrutura, um para cada dia do calendário lunar. Esse número simbolizava a diversidade de deuses adorados pelas tribos, e a Kaaba era vista como um ponto de harmonia e neutralidade onde todas as crenças poderiam coexistir. Entre esses ídolos, um dos mais reverenciados era o deus Rubal, que, segundo a crença, possuía poderes para guiar as decisões e proteger os viajantes e guerreiros. A peregrinação para a Kaaba já era uma prática comum entre as tribos árabes, que consideravam Meca uma cidade sagrada e segura, onde qualquer tipo de violência ou disputa deveria ser suspensa. Esse respeito pelas leis de Meca e pela santidade da Kaaba ajudou a transformar a cidade em um ponto de encontro para negociações e festividades, fortalecendo sua importância comercial e cultural. As tribos se encontravam ali não apenas para adoração, mas também para trocar mercadorias e informações, criando uma rede de contatos que atravessava a Península Arábica. Quando o profeta Maomé trouxe a mensagem do monoteísmo, ele preservou a Kaaba como centro de adoração, mas purificou o local, removendo os ídolos e dedicando-o exclusivamente a Deus. Essa transformação marcou um novo capítulo na história da Kaaba, que passou a representar não apenas a continuidade da fé, mas a sua unidade, tornando-se um símbolo do monoteísmo e da reconciliação espiritual para todos os muçulmanos. A Kaaba desempenhou um papel fundamental para a cidade de Meca, transformando-a em um ponto de convergência cultural e comercial. No período pré-islâmico, a Kaaba já era um local de peregrinação respeitado por diversas tribos árabes, o que atraía anualmente milhares de pessoas à cidade para realizar rituais religiosos, negociar mercadorias e promover alianças políticas. Esse fluxo constante de visitantes consolidou Meca como um importante centro de intercâmbio econômico e cultural, permitindo que ideias, costumes e produtos de diferentes regiões se encontrassem ali. Com a expansão do islamismo e a centralização da Kaaba como o único lugar de culto para os muçulmanos, Meca tornou-se ainda mais importante. Os primeiros califas islâmicos reforçaram o papel espiritual da cidade e a organizaram como o ponto de encontro dos fiéis de toda a comunidade muçulmana global. Essa centralidade de Meca fez com que a cidade se tornasse um símbolo de união religiosa e espiritual. Embora o crescimento do islamismo tenha expandido suas fronteiras para além da Península Arábica, Meca e a Kaaba continuaram sendo o coração simbólico da fé, um ponto de convergência para pessoas de diferentes culturas, idiomas e tradições. A Kaaba também desempenhou um papel na descentralização de poderes e costumes locais, que antes eram segmentados em tribos. A unificação espiritual promovida pelo islamismo e pela Kaaba trouxe uma nova consciência de pertencimento a uma única comunidade, a uma. A peregrinação a Kaaba promoveu a interação entre muçulmanos de diferentes partes do mundo e Meca se tornou um local de troca de ideias, promovendo avanços culturais, científicos e sociais que ajudaram a moldar a civilização islâmica. Essa influência contribuiu para a difusão da língua árabe e dos ensinamentos do Alcorão, aproximando diferentes povos. Mesmo hoje, a Kaaba representa essa descentralização geográfica ao conectar muçulmanos de todo o mundo com um ponto comum de adoração e identidade. A Kaaba não só elevou Meca a um centro espiritual, mas também consolidou a cidade como um símbolo universal de paz e comunhão, onde todos os muçulmanos são bem-vindos e tratados como iguais perante Deus. A Kaaba, além de sua importância espiritual, possui características arquitetônicas e de localização que despertam a curiosidade de estudiosos e religiosos. O alinhamento da Kaaba em relação aos pontos cardeais e sua orientação astronômica são vistos como aspectos que fortalecem ainda mais o seu valor simbólico. Curiosamente, os quatro cantos da Kaaba apontam para as direções aproximadas dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, o que para muitos representa a abrangência da fé islâmica, alcançando todos os povos e direções da Terra. Algumas pesquisas e teorias sugerem que a Kaaba teria um alinhamento específico em relação a determinados fenômenos astronômicos. De acordo com alguns estudiosos, a orientação da Kaaba pode estar associada ao movimento das estrelas e ao posicionamento do Sol em certos momentos do ano. Por exemplo, durante os equinócios, o Sol passa diretamente sobre a Kaaba, projetando uma sombra mínima. Isso cria um alinhamento único que permite que, mesmo à distância, seja possível determinar a direção exata da Kaaba observando o Sol nesses dias específicos. Esse alinhamento astronômico tem um significado especial para os muçulmanos, pois reforça a ideia de que a Kaaba foi escolhida e projetada de maneira divina. Para os fiéis, essa conexão com os astros reforça a percepção de que o islamismo e a Kaaba estão alinhados com a ordem natural do universo, representando a harmonia entre a criação e o Criador. Esse simbolismo astronômico ressalta a profundidade espiritual do local e inspira os muçulmanos a refletirem sobre a grandeza e a organização de Deus, o que fortalece a fé e a devoção. A Kaaba, assim, não é apenas um local de encontro terrestre, mas também um ponto de conexão cósmica. Esse detalhe, mesmo que não visível ou totalmente compreendido, contribui para o mistério e o fascínio que a Kaaba exerce sobre fiéis e estudiosos, solidificando ainda mais sua relevância no coração do islamismo. Ao longo dos séculos, a Kaaba passou por momentos de grande paz, mas também foi alvo de disputas e conflitos. Por ser o centro espiritual do islamismo e um símbolo poderoso para a comunidade muçulmana, a Kaaba sempre atraiu a atenção de líderes, exércitos e governantes que queriam controlar ou danificar o local sagrado. No entanto, sua resistência ao tempo e aos ataques se tornou uma prova de sua força como símbolo de unidade e fé. Um dos episódios mais marcantes ocorreu no ano de 683 d.C., durante uma guerra civil conhecida como a Segunda Fitna. Nesse conflito entre facções islâmicas, a Kaaba foi danificada por incêndios e por ataques de catapultas, resultando na destruição parcial de suas paredes. A reconstrução da Kaaba foi uma prioridade para a comunidade muçulmana, que mesmo em tempos de divisão se uniu para restaurar o local sagrado, demonstrando o valor e o respeito que ele inspira. Outro episódio significativo foi o ataque dos Karmatas em 930 d.C., uma seita radical que invadiu o Meca e saqueou a Kaaba. Nesse ataque, eles roubaram a Pedra Negra, levando-a para a região da atual Bahrain. A pedra permaneceu fora de Meca por mais de 20 anos, até que foi finalmente devolvida e reintegrada à Kaaba. Esse evento foi visto como um grande teste para a fé muçulmana, mas também como um exemplo de como a devoção ao local sagrado superou as adversidades, com os fiéis mantendo sua crença e reverência à Kaaba mesmo em sua ausência. Esses episódios de conflito e renovação mostram que, independentemente das adversidades, a Kaaba continua sendo um ponto de unidade e respeito. Sua preservação e proteção ao longo dos séculos são testemunhas da resiliência da comunidade muçulmana e da força de sua fé. A Kaaba, portanto, se torna mais do que um local físico. Ela simboliza a capacidade dos fiéis de manter sua devoção e seu compromisso com a paz, mesmo em tempos de dificuldade. A simplicidade da Kaaba é um dos aspectos mais intrigantes de sua arquitetura e simbolismo. Diferente de outras estruturas religiosas pelo mundo, a Kaaba não é decorada com ouro, estátuas ou ornamentos detalhados. Ela é um edifício cúbico feito de pedra e coberto por um tecido negro, o kizuá, que traz versos do alcorão bordados em fios dourados. Essa simplicidade intencional é mais do que uma escolha estética. Ela representa uma mensagem poderosa de humildade e de foco na essência da fé islâmica. A devoção a um único Deus. Para os muçulmanos, essa ausência de ornamentos faz da Kaaba um símbolo de pureza espiritual. Ao contrário de estruturas que buscam impressionar pelos detalhes visuais, a Kaaba inspira admiração e respeito por meio de sua austeridade, convidando os fiéis a refletirem sobre sua própria simplicidade e humildade diante de Deus. Essa característica essencial da Kaaba transmite a mensagem de que a conexão com o divino não depende de riquezas materiais ou de adornos, mas de uma fé sincera e despretenciosa. Além disso, a Kaaba simboliza a igualdade entre os fiéis. Quando muçulmanos de todo o mundo se reúnem em torno dela, não há distinção de riqueza, status ou origem. vestidos de branco e em silêncio, todos os fiéis se tornam iguais em sua devoção, girando ao redor da Kaaba em um movimento que representa a união em torno de Deus. Essa simplicidade reforça o valor da irmandade entre os muçulmanos, lembrando que, independentemente das diferenças, todos compartilham a mesma fé e o mesmo objetivo de alcançar a paz e a proximidade com o Criador. Por fim, a simplicidade da Kaaba inspira um impacto espiritual que transcende a aparência física da estrutura. Ela convida os muçulmanos a buscarem a beleza da fé em sua forma mais pura e genuína, onde o foco não está no exterior, mas na intenção e na sinceridade dos corações. Esse impacto espiritual faz da Kaaba um local de profunda introspecção e renovação de fé, onde os fiéis se sentem em contato direto com o divino. A Kaaba guarda uma série de curiosidades e mistérios que despertam o fascínio dos fiéis e dos estudiosos. Com mais de mil anos de história, muitos detalhes sobre sua origem e suas características permanecem desconhecidos ou cercados de especulações. Esses mistérios aumentam ainda mais o respeito e a reverência que a Kaaba inspira, trazendo à tona perguntas que, muitas vezes, desafiam explicações simples. Um dos mistérios que intrigam estudiosos e arqueólogos é a própria origem da Pedra Negra, situada em um dos cantos da Kaaba. Embora a tradição islâmica a descreva como uma pedra sagrada enviada por Deus a Abraão, sua composição exata permanece incerta. Algumas análises sugerem que a pedra pode ser de origem vulcânica ou até mesmo um meteorito. Para muitos muçulmanos, esse mistério sobre a pedra aumenta seu valor simbólico, reforçando a ideia de que a Kaaba tem uma conexão especial com o céu e o universo. Outro detalhe curioso é a troca anual do Kizuá, o tecido preto que cobre a Kaaba. Este tecido é cuidadosamente confeccionado em uma fábrica específica na Arábia Saudita e requer uma equipe de especialistas para abordar os versos do Alcorão em fios de ouro. A tradição da troca do Kizuá simboliza a renovação e a continuidade da fé, um ritual que ocorre todos os anos durante a peregrinação do Raj e que demanda meses de preparação. Além disso, a estrutura da Kaaba possui um alinhamento peculiar com os pontos cardeais e com certos eventos astronômicos, como já mencionado anteriormente. Esse alinhamento exato levanta a hipótese de que os construtores da Kaaba, possivelmente inspirados por Abraão, tinham conhecimento avançado sobre o posicionamento das estrelas e do Sol. Essa precisão arquitetônica, mesmo em tempos antigos, impressiona estudiosos e fiéis, sugerindo que a construção da Kaaba envolveu mais do que simples intuição humana. Essas curiosidades e mistérios são partes importantes do que torna a Kaaba uma estrutura única. Ela é mais do que um local de adoração. É um símbolo de fé que carrega segredos do passado e inspira a busca pela compreensão do divino. Os mistérios em torno da Kaaba continuam a fortalecer o vínculo emocional dos muçulmanos com o local, que é visto como um elo direto com a grandeza e o mistério de Deus. A Kaaba ocupa um lugar incomparável no coração do islamismo, não apenas como um símbolo, mas como o centro espiritual que une muçulmanos de todos os cantos do mundo. Ao longo dos séculos, ela se manteve como o ponto de referência para a oração, um local de purificação e renovação espiritual e o destino de uma das maiores peregrinações religiosas da humanidade, o Raji. Mas o que faz da Kaaba algo tão essencial e insubstituível dentro da fé islâmica? Em primeiro lugar, a Kaaba simboliza a essência do monoteísmo, a crença em um Deus único, que é o fundamento da fé islâmica. Desde sua construção, a Kaaba tem sido o marco físico da devoção a Deus, reforçando a submissão completa ao Criador e o compromisso de viver em harmonia com seus ensinamentos. Para os muçulmanos, o ato de se voltar para a Kaaba durante as orações diárias é mais do que um gesto de direção. É uma forma de lembrar e afirmar a unidade divina em suas vidas. Além disso, a Kaaba representa a igualdade e a irmandade entre todos os muçulmanos. Quando milhões de fiéis se reúnem ao redor da Kaaba, as diferenças de nacionalidade, idioma, etnia e status social desaparecem. Todos se vestem de branco, todos caminham juntos e todos compartilham o mesmo objetivo espiritual. Este símbolo de igualdade é poderoso, lembrando os muçulmanos da importância da paz, do respeito e da solidariedade. Por fim, a Kaaba é um símbolo de continuidade e renovação. A estrutura já foi danificada, restaurada, atacada e reconstruída, mas sua presença e significado nunca foram enfraquecidos. Essa resistência ao tempo e às adversidades reforça sua posição como um símbolo eterno da fé, lembrando aos muçulmanos que, assim como a Kaaba, a fé deve ser resistente e inabalável. A Kaaba, portanto, é mais do que uma construção sagrada. É o ponto de equilíbrio do islamismo, onde os muçulmanos encontram paz, unidade e um elo direto com Deus. Ela é o coração do islamismo porque, ao se aproximarem dela, os fiéis se aproximam do próprio centro de sua fé, renovando sua devoção e fortalecendo seu compromisso espiritual. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela para continuar assistindo. no vídeo.